A igreja que ora, a igreja cheia de vida é uma igreja que ora e a palavra de Deus nos conclama a orar, a palavra de Deus nos chama para a oração, a palavra de Deus nos instrui a orar mais do que isso, a palavra de Deus nos dá os modelos de oração. Eu quero orar com os irmãos nesta hora o Salmo 51, este Salmo do Rei Davi, este Salmo composto num momento muito especial da vida do Rei, do Imperador, do General, mas que também era um compositor, que também apacentava ovelhas e que foi chamado pelo Senhor para cuidar do seu rebanho. Os Salmos são orações, as mais variadas possíveis, orações de louvor, de gratidão, como cantamos agora há pouco inclusive Salmos de louvor e gratidão a Deus, Salmos de súplica, de clamor, Salmos de lamento. É lamentável a situação que nos encontramos hoje neste mundo, as guerras que expocam aqui e ali, inclusive lá no meio da chamada terra prometida. E esta é uma hora para nós curvarmos a nossa fronte e pedimos misericórdia do Senhor, pelo povo que está ali na faixa de Gaza, bomba de palestino contra israelense, israelense contra palestino. Mas não muito distante dali, a guerra na Ucrânia acabou vitimando pessoas que estavam apenas voando. Muitos de nós estamos o tempo inteiro nos ares, você se despede da família, você diz, vou passar uns dias fora, daqui a pouco eu volto e algumas horas depois o seu avião é atingido por um míssio, porque há um conflito. Por mais razões que haja da parte das nações, isto é absolutamente injustificável. Então, a gente às vezes está diante de Salmos que lamentam. E este é um Salmo conhecido como de confissão e arrependimento, mas cuja mensagem é de uma riqueza tremenda. Vamos ficar em pé e vamos ler todos juntos. Do primeiro verso ao 19, é como se fora a nossa oração. Lemos todos juntos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o essopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus, na minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tosdaria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faz-me bem a cião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. A igreja foi chamada para proclamar, para anunciar, para pregar o evangelho. Que uma vez alcançando o coração do homem, leva-o à consciência da sua realidade. Coloca-o diante de Deus. E leva este homem ao arrependimento, à mudança de vida. Ao exercício da fé. A experiência de receber a graça no coração. Ter a sua vida transformada. E no dizer do salmista, convertida a Deus. Que ministério glorioso é esse da igreja. O ministério que recai sobre todos nós e cada um de nós. Seja no conjunto da igreja, as várias gerações aqui representadas. Seja pelo expediente, pelo ministério de cada um de nós. Acabamos de participar de um ato extremamente sublime da vida da igreja. A ordenação de oficiais. E muito bem colocou o pastor da igreja. Que Deus resolveu escolher homens para dirigir a sua igreja. Ele não resolveu colocar anjos. Mesmo que muitas vezes os pastores sejam chamados de anjos da igreja. Os dirigentes da igreja. É apenas uma forma até romântica de sermos chamados. Os líderes da igreja são homens. Homens sujeitos à finitude. Muitas vezes à falha. No entanto, sob a luz do Espírito, tem a incumbência de dirigir a igreja. Mas não são apenas os líderes, pastores, presbíteros, diáconos. Líderes das sociedades internas, dos ministérios. Que foram constituídos em pregadores, em proclamadores, em ensinadores da palavra. Toda igreja. Desde aqui ao mais jovenzinho. Que pode comunicar o evangelho ao seu vizinho, ao coleguinha de escola. Ao parente que não conhece a Cristo. Até aquele mais experimentado, aquele que tem o traquejo mais próprio das palavras. Não importa. Todos nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor. O homem que nos legou esta página, o rei Davi. É tido como o homem segundo o coração de Deus. É uma expressão sublime esta. Quando alguém porventura dirigir-se a você nestes termos. Sinta-se como aquele que recebe o maior incômodo que alguém pode receber. E recebe um apodo que não se iguala a qualquer outro. Não há título honorífico, título acadêmico. Que se compare a ser considerado uma mulher e um homem de Deus. No entanto, esta página flui do coração de um homem segundo o coração de Deus. Que havia acabado de passar pela pior experiência da sua vida. Ele voltava das guerras, as quais ele liderava. E enquanto os seus exércitos continuavam a batalha. Ele pôs os olhos de uma vizinha sua, Batseba. Que estava ali banhando-se. E mesmo dispondo de uma família muito numerosa. Não só de filhos, mas também de esposas. Mandou trazer aquela que não era sua esposa. Para com ela ter relações sexuais. O resultado deste encontro acabou trazendo fruto de uma gravidez. Gravidez esta que não prosperou até a luz, até a sobrevivência, ou melhor, daquela criança. Mas ensejou não só uma agonia no coração deste homem. Mas ainda o levou a cometer um pecado adicional. O assassínio do marido de Batseba, Urias. Os detalhes nós conhecemos, vamos economizar todas estas realidades. O fato é que esta conjunção pecaminosa, num homem chamado segundo o coração de Deus. Acabou levando-o a um profundo arrependimento. Ao reconhecimento de que ele, chamado por Deus para liderar o seu povo. Para ser proclamador da palavra do Senhor. Estava no mais profundo abismo de pecado. Na região mais abissal dos equívocos dos equívocos. E ele estava ali, agora padecendo. Uma dor profunda de ter decepcionado a Deus. Decepcionado a família. Decepcionado os seus correligionários do exército. Decepcionado o povo que liderava. Mas isto foi a oportunidade que Deus lhe deu. A vivenciar o arrependimento. A ser servido pela profunda graça, o tremendo amor do Senhor. Que o traz novamente ao caminho retilíneo. Que o traz agora a senda da verdade. Que o faz rumar o curso de um rio profundamente abençoado. E ele vai ser muito usado por Deus. Ele vai ser um instrumento muito útil nas mãos do Senhor. Muito mais do que for a outrora. Ainda quando o jovenzinho. E teve a ousadia e a coragem de enfrentar um enorme gigante. Um filisteu que zombava de Israel. Ali estava o pequenino Davi. Para dizer, você vem com armas. Você vem com toda a força do seu exército. Eu vou em nome do Senhor. E com a pedrada. Derrubou o gigante. E com a sua própria espada e lança. Ele pôde decepar aquele enorme opositor. Aquilo foi um momento tremendo. Mas não se compara. A aquilo que acabou acontecendo. A partir da experiência narrada por este Salmo. Deus usa homens, mulheres como o Rei Davi. Que passando pelas experiências mais duras, mais difíceis, mais terríveis. Aquelas que nós não desejaríamos para o pior dos nossos inimigos. Mas que ao fim e ao cabo desta experiência. Reacendem. Renascem. Como figuras preciosas nas mãos do Senhor. A igreja que foi chamada para ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor. Para que os pecadores se convertam ao Senhor. É formada. Por pessoas. Que em maior ou menor grau. Passam pela mesma experiência do Rei Davi. Não há necessidade de ninguém aqui. Cometer a infidelidade conjugal. Muito menos. Colocar alguém em risco de vida. Para ser protagonista da sua morte. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós. Por palavra. Por pensamento. Por atitudes. Pecamos. Não alcançamos a condição da impecabilidade. Mesmo tendo sido perdoados pelo Senhor Jesus. E é nesta condição. Que Deus resolve usar-nos. E eu gostaria de extrair algumas lições preciosas. Para nosso ensino nesta noite. A luz deste pensamento. Afirmando primeiro de tudo. Que Deus usa. Aquele que prova. A compaixão divina. Vamos repetir isso. Deus usa. Aquele que prova. A compaixão divina. O salmista aqui nos ensina isto. Ele provou a compaixão divina. Ele descobriu. Que Deus é compassivo. Ele percebeu. Por intermédio desta experiência. Que Deus. É criador do céu e da terra. Que Deus sustenta tudo com a força do seu poder. Que Deus era antes. É agora. E será para todo o sempre. Ele poderia descrever. Numa teologia muito ampla. Numa teologia revelacional. Numa teologia sistemática. As mais variadas características. Atributos de Deus. Mas aqui ele diz assim. Compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade. E segundo a tua, a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Deus usa aqueles que provam da sua compaixão. Deus quer usar aqueles que se reconhecem. Tamanhamente pecadores. Enormemente precários. Indefinidamente limitados. Mas que chegam diante dele e dizem. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha com olhos de misericórdia para o meu coração. Senhor, não vejas agora. A pecaminosidade dos meus atos. A pecaminosidade das minhas palavras. A pecaminosidade dos meus pensamentos. Mas põe agora os teus olhos com compaixão. Com compassividade. A ideia da compaixão. Da misericórdia nas sagradas escrituras. É muito sublime. É muito profundo. Mexe com as entranhas. A palavra bíblica para misericórdia. Quer no Velho Testamento. Quer no Novo Testamento. Traz exatamente esta ideia de dor. De alguma coisa que vai. De uma forma muito profunda. Mexer com o nosso ser. Não é alguma coisa meramente intelectiva. Alguma coisa que faz sentido pela razão. Alguma coisa que é razoável. Aliás, a misericórdia do Senhor não é nada razoável. Porque o razoável seria Deus apenas nos tratar conforme as nossas transgressões. Mas o Senhor não nos trata conforme as nossas transgressões. Ele nos trata conforme a sua misericórdia. Que suplanta as nossas transgressões. E isso não é nada razoável. E isso não cabe na cabeça do homem comum. O homem natural não consegue entender a lógica de Deus. Mas o homem espiritual é concedido comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. E se compreender nesta senda da misericórdia de Deus. O salmista inicia a sua oração. De uma forma que não poderia ser diferente. Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim. Se o Senhor não tiver compaixão de mim. Então, não me permitas nem mais orar. Que não há razão para a minha súplica. Foi assim que dois homens entraram no tempo. Segundo a história que Jesus contou. Mas que bem poderia ter sido verdadeira. Porque isso acontecia muito. Um reconhecido da sua pecaminosidade. Da sua limitação. Da sua precariedade. E outro cheio de si. Da sua religiosidade. Dos seus bons atos. Da sua boa vontade. Inclusive a sua oração revela isso. Porque ele chega a se comparar com o outro. E diz, não, não sou como ele. Eu sou melhor. E o outro então de mão fechada. Batendo o peito. Dizendo só ser propício a mim. Pecador. E o Senhor Jesus termina concluindo. Aquele último. Desceu para a casa justificado. O primeiro. Sequer reconheceu que precisava. Da misericórdia de Deus. É neste mesmo sentimento. Que o rei Davi aqui nos conduz. A desejarmos. Ser igreja usada pelo Senhor. Ser presbítero usado pelo Senhor. Ser diácono usado pelo Senhor. Ser pastor usado pelo Senhor. Ser um membro aqui desta igreja. Usado pelo Senhor. Mas porque tem provado. Da compaixão divina. De um Deus. Que quando nós chegamos a sua presença. E dizemos Senhor. Pequei contra ti. Contra ti somente. E é muito interessante esta expressão. Porque via de regra nós percebemos que pecamos uns contra os outros. Nos atritamos uns com os outros. Nos acotovelamos uns contra os outros. Nos magoamos. Dizemos o que não devíamos. E não era diferente com Davi. No entanto ele não diz assim. Não. O meu pecado é contra aquele. Contra aquele outro. Ele diz. O meu pecado sempre é contra Deus. Eu posso até. Me queixar do meu próximo. Do meu familiar. Do meu cônjuge. Mas no final. Eu estou mais ou menos ainda assim. Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi o marido que o Senhor me colocou na minha vida. Foram esses filhos terríveis que o Senhor me deu. São esses pais que estão com o seu tacão em cima de mim. Que o Senhor me deu. No final nós estamos aborrecidos com Deus. E é por isso que diante de um quadro como esse. Nós só podemos chegar diante do Senhor. E dizer Senhor. Pecamos contra Ti. Discordamos do Teu propósito para a nossa vida. Temos pecado contra Ti Senhor. Temos nos desviado do Teu alvo para conosco. Mas nós queremos ser usados por Ti Senhor. E nós só podemos ser usados pelo Senhor. Se provarmos a Tua compaixão. A Tua misericórdia. Ser propício a nós. Pecadores. Então em primeiro lugar meus irmãos. Vamos ter bem claro. Deus usa aquele que prova a compaixão divina. Vamos repetir. Deus usa aquele que prova a compaixão divina. Em segundo lugar. Deus usa aquele que vive a oportunidade divina. Vamos repetir. Deus usa aquele que vive a oportunidade divina. Para e passo. A visão da compaixão. Do coração misericordioso do Senhor que se inclina para a nossa miserabilidade. O salmista pede. Senhor então purifica-me. Limpa-me. Lava-me. Torna-me mais alvo que a neve. E mais. Crie em mim ó Deus. Um coração puro. E renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença. Nem me retires o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação. E sustenta-me com o Espírito voluntário. Há tantas coisas que se dizer acerca de tudo isso que acabamos de ler aqui. Nós queremos resumir neste refrão. Deus usa aquele que vive a oportunidade divina. Por quê? Porque aquele que se reconhece pecador. E é alcançado pela misericórdia divina. Adicionalmente. É alcançado por uma nova vida em Cristo. Por um novo estilo de vida. Por uma vida agora pautada. Não apenas pelo ideal humano. Mas pelo ideal divino. Mais do que isso. Uma vida que agora é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Que habita o nosso coração. E não há melhor oportunidade para o homem do que esta. De ser dirigido por Deus dentro dele mesmo. Nós podemos dirigir coisas que estão fora de nós. Mas Deus é capaz de dirigir a nós mesmos dentro do nosso coração. Esta é uma preciosa doutrina a qual nós nos apegamos com muito carinho. Doutrina bíblica. Enfatizada pela igreja reformada da qual somos herdeiros. Algumas vezes equivocadamente se diz que a igreja presbiteriana não anuncia a obra do Espírito Santo. Ledo Englano. Um dos maiores pregadores e ensinadores do ministério da pessoa da obra do Espírito Santo. É João Calvino. Só quem nunca leu João Calvino que vai dizer uma bobagem desta. E nesta passagem aqui. Dentro da revelação progressiva. Davi nos dá nuances tão preciosas sobre esta oportunidade divina. A cada um de nós. O Deus que habita o nosso coração. O Deus que nos dá um novo coração. O Deus que nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Não há como discernir uma coisa de outra. Conhecer o Evangelho. Receber o Evangelho pela fé. E alguns como querem sugerir. A obra do Espírito Santo é uma outra coisa. É uma outra realidade. É algo adicional. É uma segunda bênção. É uma coisa que alguns tem e outros não tem. É indissociável. E taxativamente Paulo o apóstolo escrevendo aos Efésios diz. Desde que ouvimos o Evangelho da salvação. Tendo nele crido. Fomos selados. Com o Santo Espírito da promessa. Esta palavra selado. Não é como muitas vezes a gente faz. E praticamente já não fazemos mais isso. Vamos ao correio e pedimos um selo. E ali fazemos o porte. E a carta segue. O selado aqui é lacrados. É a marca de Deus na nossa vida. Uma marca que não será jamais retirada. E por isso reitero aquilo que hoje pela manhã mencionei. A palavra do Senhor Jesus dizendo. Aqueles que o Pai deu na minha mão. De maneira nenhuma lançarei fora. Somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. E a igreja está marcada. Pelo fato de pertencer ao Senhor. Porque o Espírito. O Espírito do Senhor. Habita os nossos corações. É uma oportunidade imperdível. É uma oportunidade divina. E Deus usa. Aqueles que vivem esta oportunidade. Que vivem nesta dimensão. Que vivem a vida do Espírito. Igreja cheia de vida. Cheia de que vida? É importante a gente esclarecer isso. Porque há muitas pessoas que se acham cheias de vida. Porque querem gozar a vida. Como dizem. Querem aproveitar os prazeres terreais da vida. E se acham cheios de vida. O próprio sábio já diz. Que há caminhos que para o homem parecem de vida. Mas ao final. São caminhos de morte. Nós sabemos qualificar. O ser uma igreja cheia. De vida. De vida do Espírito de Deus. E aqui se descreve. Que uma vez tendo a presença do Senhor. Ela jamais nos deixará. Mesmo quando falhamos. Mesmo quando erramos. Mesmo quando pecamos. E quando pecamos na dimensão. Que o rei Davi pecou. Porque observem bem. Quando ele de maneira literal. Menciona o Santo Espírito. Ele faz um pedido. Que é quase uma obviedade. Não. Me retires. O teu Santo Espírito. E era quase como se o Senhor estivesse dizendo. Nem posso. Não posso fazê-lo. E quando ele no versículo seguinte. O 12. Ele pede. Senhor. Restitui-me a tua salvação. É isso que está na sua Bíblia? O que está na sua Bíblia? Alegria. Porque. Quando nós estamos em Cristo. Somos salvos. E esta salvação. Nos está garantida. Mas quando pecamos. Trazemos tristeza ao coração de Deus. É por isso que o novo testamento. Nos adverte a não entristecer o Espírito de Deus. Que habita o nosso coração. E a tristeza do Espírito. É a tristeza do nosso coração. Ninguém pode regozijar-se com o seu pecado. Ninguém pode sorrir para o seu pecado. Tem que ter tristeza mesmo. É tristeza segundo Deus. Que leva ao arrependimento. Mais uma vez reconhecidos desta realidade. Nós podemos pedir que o Senhor nos restitua. Não a salvação. Porque nós não a perdemos. Mas nos restitua a alegria da salvação. Porque crente não é para ficar cabisbaixo. Crente não é para viver uma vida derrotada. Crente não é para demonstrar a outra. Que a vida em Cristo parece não valer a pena. Crente não é para dissimular a alegria. Mas para viver uma alegria autêntica. Uma alegria inclusive revelada nos momentos mais difíceis. Nas horas de dor. Nas horas da tristeza. Até pela solidariedade com o outrem. Está ali declarado. Está ali revelado. Que a nossa alegria é o Senhor. Que a nossa alegria é o Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós estamos em Cristo. Não há fragilidade. Não há fraqueza da nossa alma. Não há enfraquecimento do nosso coração. E por isso podemos pedir Senhor. Restitui-nos a alegria da tua salvação. Deus usa. Aqueles que provam da compaixão divina. Mas Deus usa também. Aqueles que vivem esta oportunidade divina. Que não perdem a oportunidade. De serem conduzidos. Pelo Espírito que habita o coração. O Espírito que ensina a palavra. O Senhor Jesus. Tranquilizou o coração dos discípulos. Quando eles já receberam a notícia de que o Senhor iria. O Senhor não ficaria com eles. Eles começaram a pensar. Mas quem é que vai nos conduzir ao ensino das escrituras. Tão bem como o Mestre o faz. E o Senhor disse. Não fiquem tranquilos. Quando vocês chegarem à presença das autoridades dos reis. O Espírito vos guiará a toda a verdade. E é o Espírito que conduz. Aqueles que foram chamados para orientar o povo de Deus. No ensino das escrituras. Mas não é menos o mesmo Espírito que conduz você quando abre a palavra. E é ensinado ali diretamente. Deus nos deu todos esses instrumentos. São oportunidades que nós não podemos perder. Daqui eu aproveito o ensejo para reiterar o apelo feito pelo pastor. Para o reinício das aulas domingo que vem da escola dominical. Porque é uma oportunidade para sermos melhor orientados pelo Senhor. No ensino da palavra. Mas não menos as atividades que a igreja realiza. Da proclamação desta palavra. Onde também somos usados pelo Espírito de Deus. Sim. Igreja que é cheia de vida. E está descobrindo que para ser cheia de vida. É uma igreja que ora. Vamos orar como Davi. Vamos orar pedindo a compaixão divina. Vamos orar pedindo que esta oportunidade divina não seja passada ao largo. Mas vamos terminar dizendo que Deus usa. Não apenas aquele que prova a compaixão divina. Segundo lugar. Aquele que vive a oportunidade divina. Por fim. Deus usa aquele que faz a obra divina. Vamos repetir. Deus usa aquele que faz a obra divina. Nós começamos a nossa exposição no versículo 13. E esse versículo diz assim. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Pare aqui. Não avance. Fique aqui. Nós iniciamos dizendo que a igreja recebeu a missão de proclamar a palavra. Ensinar a palavra. Pregar a palavra. O faz coletivamente. O faz individualmente. O faz pelos seus segmentos. Este é o nosso ministério. Esta é a obra que o Senhor nos confiou. Mas as vezes nós avançamos um pouquinho. E nós gostamos tanto desse versículo 13. Que a gente acha ele tão bonito. E a gente pensa assim. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho. E não importa se eu tive uma vida pregressa tão carregada de pecados. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. E agora quer me usar. E concedeu-me o seu Espírito. E vai me usar. Então eu vou fazer a obra divina. E a obra divina é. Os pecadores vão se converter a ti. E eu tenho a obrigação de converter as pessoas. Não tenho não. Deus não incumbiu a igreja. De converter ninguém ao Senhor. Nos deu apenas a missão. De ensinar aos pecadores o caminho do Senhor. Apenas nos chamou para apontar a Cristo como o verdadeiro caminho de vida. Porque Jesus se autodeclarou. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A igreja foi dada a missão que não foi dada aos anjos. Que anelavam exatamente para escutar os insondáveis caminhos do Senhor. A ela foi dada apenas proclamar a palavra. Para que as pedras não tenham que clamar. Mas a igreja não foi dada a missão de converter ninguém. Eu acho que o pastor Rostro, o pastor Camargo, os outros pastores desta igreja como eu. Já recebemos muitas vezes o apelo de pessoas. Dizendo assim, pastor eu só preciso ir lá na minha casa. Para converter o meu marido. Para converter a minha esposa. Para converter os meus pais. Para converter os meus filhos. Para converter os meus vizinhos. E eu acho que invariavelmente a gente tem respondido assim. Olha, eu não sou o Espírito Santo. Deus não me deu esta aventura. O Espírito habita o meu coração. Mas isto é obra do Espírito Santo de Deus converter os corações. Mas sabe meus irmãos. Quando a gente coloca as coisas nesses termos. Parece que a gente por não ter a obrigação de converter a ninguém. E o Senhor vai fazer a sua obra. Nós esquecemos da obra que Deus nos confiou. Se não temos nenhuma obrigação. De que aquele pecador se converta. Temos sim o dever de adverti-lo dos caminhos do Senhor. Fomos colocados como atalaias. Fomos colocados como arautos do Senhor. E o Senhor há de cobrarmos. Se nós não advertimos e admoestarmos o pecador. Do seu caminho equivocado. Se não trouxermos a luz ao seu entendimento. Se não colocarmos a ele o ensino das escrituras que diz. Se não vos converterdes. Se não receberdes um novo coração. Não podereis ver ao Senhor. Não podereis andar nos caminhos do Senhor. De pouco adianta o exercício de uma religiosidade. A prática de uma vida espiritual. A parte da recepção do Evangelho. É por isso que com Davi. Nós aprendemos que Deus usa. Aquele que faz a obra divina. É de até se estranhar a primeira vista. Que numa oração de confissão de pecados. Numa oração em que Davi pede a compaixão divina de um lado. E a purificação. E a limpeza espiritual. Que dá lugar a obra do Espírito no coração. Ele se arroje tanto. Dizendo. Mas Senhor. Eu vou agora a partir daqui pregar o Evangelho. Nós muitas vezes imaginamos assim. Quem passou por uma experiência dessa. Precisa ficar no gancho aí. Alguns meses. Alguns anos. Não é? Vamos ver mesmo. Se isso é de verdade. O que está acontecendo com ele. Para ele começar a fazer a obra do Senhor. Nada disso. Na mesma oração. Davi nos ensina. Que aquele que Deus usa. Tem provado a compaixão. Não tem desperdiçado a oportunidade. Da obra do Senhor no seu coração. E tem se colocado a disposição do Senhor. Tem dito. Eis-me aqui Senhor. Envia-me a mim. Não foi diferente com Isaías. Naquele ano único. Da história de Israel. Da morte do rei Uzias. Em que ele adentra o templo. E tem a visão do Senhor. Sobre o alto e sublime trono. E diante da majestade e glória do Senhor. O Deus. Que está sobre todas as coisas. O Deus Santo. 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 A ficha cai. E ele diz. Eu. Sou um pecador. Meus lábios são impuros. O povo que me rodeia também. É um povo de impuros lábios. Mas eis que o Senhor toca. Com. Atenas. Carregando. Pela Atenas. Carregando a brasa viva nos seus lábios. Uma figura da obra. Purificadora. Que o sangue de Cristo faz. Aliás. É bom enfatizar isso. Porque não faça essa experiência em casa. De pegar uma brasa viva. E queimar os seus lábios. Pelo menos. Se os seus pais não estiverem junto com você. É apenas uma figura dessa obra purificadora. Que o Senhor faz no nosso coração. E ao final disso. O Senhor diz assim. E quem é que eu vou mandar? E com quem eu vou contar? Quem é que vai fazer essa obra? Ah Senhor. Alguns poucos aí. Quem sabe. Que tem uma santidade diferenciada. É que vão fazer. E Isaías. Muito côncio da sua própria finitude. Diz. Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Esta igreja cheia de vida. Que é uma igreja que ora. Não pode orar de maneira diferente. Precisa aclamar a misericórdia do Senhor. Precisa agradecer a Deus. A vida nova em Cristo. A obra do Espírito no seu coração. Mas precisa se dispor. A ensinar os pecadores. Aos transgressores. O caminho do Senhor. Para que o Senhor faça a sua obra. Para que o Senhor converta os homens. Para o seu coração. Para que o Senhor mude a nossa nação. Para que o Senhor saia a nossa terra. Como pudemos anunciar hoje pela manhã. E a minha oração. É que esta igreja aniversariante. Possa vivenciar esta realidade. Seja realmente. Uma igreja cheia de vida. Porque é uma igreja que ora. E ora. Conforme a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Verão. Verão. Verão.